E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou finalmente mostrar pra vocês a caça, é isso mesmo. Bom, como funciona? Depois que você faz aquela missão que eu fiz, aí você libera a caça de verdade, que é essa aqui, tá? Aquela missão é só pra mostrar como funciona, e aí você vai liberar esse viadinho aqui no mapa, que nada mais é do que esse trailer e esse quadriciclo, sempre está aqui esse quadriciclo. Você vem até o trailer, aperta para a direita, ele vai entrar, e aí vai te explicar. Aqui se você apertar para a esquerda, você usa o chamado do cervo, e para a direita você encerra a caça, beleza? Então saímos aí com a nossa roupa de caça, com o rifle, que a gente vai ter que usar também. Vamos pegar o quadriciclo, e vamos achar um bom lugar para caçar, tá pessoal? Tem muitos lugares bons para caçar, tem muitos animais e tudo mais. O seu grande objetivo aqui é caçar cervos, tá? É caçar aqueles bichos, os machos com a galhada, que nem ele ensina. Porém, tem algumas outras... ó, os cervinhos ali, porém tem algumas outras opções, tá? Aqui logo pertinho é uma boa opção, eu não sei se tem regiões melhores para caçar, mas essa aqui eu acho uma boa localização, aqui é alto e tudo mais, né? A gente usa o apitinho do cervo e fica paradinhos aqui, ó. Eu usei o quadriciclo, acabei assustando os bichos, mas vamos lá. Já apareceu ali no radar, esses pontos vermelhos são locais que tem animais. Vamos ver, tem um aqui perto, ó. Ali, ó, já estou vendo daqui. Vamos ver. Tem galhada, é macho. A ideia é acertar no coração, tá? O outro assustou e tudo mais. Vamos lá, aproximarmos-nos do bichinho e vamos tirar uma foto dele, tá? Ganhei nível de caça aí, porque eu já tentei fazer uns três vídeos e está sempre dando errado. Então vamos lá. Ali, ó, já estou vendo daqui outro cervo. Vamos só tirar a foto desse aqui antes e já enviar para o Cleto, né? Beleza, é só chegar aqui. Ele agora vai me pontuar e me dar dinheiro pela presa, tá? Beleza, ó. Esse foi na mosca, no coração, então eu ganhei dez pontos e cem dinheirinhos. Agora vamos pegar esse cervo aqui, o outro, né? Vamos tentar novamente acertar na região do coração. Beleza, acho que foi, hein? Mais um cervo morto. Vamos lá. Vamos torcer para que tenha sido um tiro no coração certinho, né? Beleza, pegamos a máquina, tiramos a foto, enviamos para o Cleto. Cadê o Cleto? Cletos. Ele vai enviar e a gente vai para o próximo. Eu não sabia que você arrasava corações demais. Ótimo tiro, cem mil. Cem mil não, mais cem pontos, mais cem dinheiro e dez pontos. Vamos usar o nosso apitinho para conseguir ver, os bichos estão naquela região ali. Ó, tem alguns lobinhos ali. Vamos ver se eu consigo pegar eles, né? Pelo menos um deles. Boa, peguei um ali. Tem mais bicho pela região aqui, é bom ficar ligeiro. Qual que é o problema? Às vezes aparece aquelas onças, velho. Aqueles pumas, né, da montanha. E eles te matam em uma só, dá uma raiva, velho. Vocês não estão ligados. Bom, beleza, então. Pegamos mais um bichinho, vamos tirar a foto e vamos ver o que o Cletos vai achar desse aqui, né? Beleza, tá aqui a raposa. Raposa, cachorro, sei lá. Coyote, não sei que porcaria que é essa aqui. Beleza. Manda para o Cletos. Cadê o Cletos? Tá aqui. E mais pontinhos. Vamos ver o que eu vou ganhar de pontinhos aí. Você tá pegando a mãe agora. Faturou mais dez e dois pontos pelo Coyote. Ó, ali tem mais um cervo. Puta, cervo é o que há. Vamos tentar acertar aqui na altura das patinhas, que é a altura do coração. E... Ei! Boa, garoto. Vamos lá perto dele. Deixa eu dar uma recarrega. Ah, não, não precisa recarregar. Ah, não, precisa sim. Acho que precisa. Recarregou. Recarreguei a arma, porque se aparecer algum pumas eu preciso estar pronto, né? Ok. Acha que consegue derrubar um Coyote com uma escopeta. Então agora já chegou o primeiro desafio do Cletos. Coyote com escopeta. Então se eu ver algum Coyote agora eu não vou usar o rifle, eu vou usar a escopeta. Vou tentar me aproximar e derrubar ele com a escopeta e eu vou ganhar pontos extras. Manda isso aqui pro Cleto. Cadê garoto? Boa. Vamos ver se foi no coração. Vamos torcer pra que sim. Tiro no rosto. Me fodi. Beleza. Bom, vamos continuar. Ganhei a primeira medalha de caça ali pela minha pontuação. Vamos continuar. Vamos tentar fazer pelo menos medalha de ouro. Opa, tá ali um. Acho que é fêmea, né? É uma fêmea. Nem adianta caçar fêmea, tá? Nem gastem o tempo, nem assustem outros bichos com o barulho do tiro. Tem um bicho bem próximo de mim aqui. Ah, ali, ó. Já tô vendo dois daqui, ó. Tentar pegar um ângulo melhor pra pegar eles. Tem que observar bem o vento, galera. Eu não costumo observar. Não influencia tanto quanto ele... Ferrou. Ferrou, ferrou. Nossa, velho, esse bicho. Cês viram? Cês viram, né? Eu vou até tirar uma foto dele e mandar pro Cleto. Se liga o que ele vai falar. Eu matei de escopeta. Ele vai ficar putão das ideias, velho. Se liga. Eu não só matei com o escopeta, como desci bala no bicho, né? Cadê ele? Bom, um ponto que ele me deu já é lucro, já. Pelo menos eu não morri. Exame do bicho. O que você usou nele? O meu escopeta e você fica por seis e cinco pontos. Opa! Ah, eu tô na linha de visão dele. Se eles me verem, ferrou. Ah, peguei sem ele me ver. E o outro tá fugindo. Deixa fugir. Matar bicho fugindo é pior, tá, galera? Se eu pegar ele fugindo, eu me ferro. Beleza, então. Mais um. Vamos mandar a foto pro Kletos. Caraca, velho. Esse vídeo aqui ficou bom, velho. Já é o quarto vídeo que eu faço de caça. Terceiro ou quarto vídeo e todos ficaram ruins. Esse aqui ficou legal. Tô conseguindo mostrar bem como funciona pra vocês. Vamos ver quantos pontos ele me deu. Boa! Mais um no coração. Ganhei mais pontinhos. Vamos usar o apitinho pra ver. Opa, ali já tem mais um. Mas é fêmea. Não tem galhada. Nem pensar. Tem alguns por aqui, ó. Bem próximos. Aquela ali é a fêmea. Vamos ficar aqui na região mesmo. Acho que daqui eu vi um, não vi? Não. Tive uma ilusão de ótica ali que eu tinha visto. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo Pokémon? Cadê? Opa, ali, ó. Acho que é fêmea, né? É fêmea. É aquele mesmo, aquela mesma fêmea que eu tinha olhado naquela hora. Uso o apitinho de novo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui por perto. Sempre muqueado, né? Vamos por aqui, então. Que eu vou conseguir chegar num lugar bacana. Eu tô contra o vento. Ó, uma altura legal aqui, né? Beleza, ó. Já vi um daqui. Fêmea de novo. Vamos usar o apitinho. E ver o que podemos ver aqui ao redor, né? Velho, eu achei que a atividade de caça tá bem divertida no jogo. Dá pra você passar algumas boas horas aqui. Ué, os bichos daqui sumiram todos? Voltou pra lá? Será? Tô vendo de longe ali outra... É a fêmea ainda. Ela não saiu dali. Eu nem lembro onde eu deixei o quadriciclo pra piorar a minha situação, né? Mas beleza, aqui a região tá que tá bacana pra caçar. Usa mais... Eita! Eu caí, velho. Velho, a física do jogo é muito boa, né, mano? É muito engraçada. É meio tosco, né? O cara, quando ele cai, ele vira um boneco de Olinda. Mas até aí é engraçado demais. Tem um bicho por aqui, velho. Tô vendo ali no meu radar. Só que não. Não sei. E aí, velho? Cadê? Eita! Algum javali fez barulho, vocês ouviram? Então, vamos subir por aqui. Vamos tentar achar algum lugar bacana aí pra caçar. Porque aqui agora eu acho que eu... Eu sequei todos os bichos da região. Ah, 366 dinheiro, medalha de prata com 60 pontos. Agacha. Olha, meu quadriciclo tá ali. Da hora. Achei na sorte, mas achei. Vamos ver o que eu consigo ver por aqui. Mais nada. É, acho que acabaram os animais por aqui. Vamos dar mais uma volta, galera? Esse vídeo vai ficar longo mesmo. Vocês estão pedindo vídeo longo. Eu acho que caçar é um negócio que leva um pouquinho mais de tempo. E é uma atividade muito divertida, né? Dica! Se mantenham nas estradas, tá? Mais fácil depois pra você achar o seu... O seu quadriciclo. Eita! Pironga! Tá, vamos mantendo aqui pela estrada. Aqui, ó. Aqui parece ser um ponto legal. É, aqui parece ser um lugar bacana pra caçar, viu? Tem bastante floresta. Vamos lá na moralzinha. O rio tá ali perto. Então, talvez eu encontre algum bicho por aqui. Beleza. Lá pra cima tem. Lá pra cima tem. E pra lá também tem. Vamos ver se eu acho por aqui. O que tá por aqui, ó. Faz mais barulho. Uou, o bicho deu a volta, mano. Por aqui tem alguma coisa, galera. É só procurar com calma que a gente acha. Opa, achei. Boa, aí é um macho, hein? Esse aqui tá... Ai, caraca. Tem outro ali. Boa, dois machos. Oh! Peguei. Vamos ter mais uma... Mais uma... Mais um nível ali, né? De caçador de mestre. Classificação de mestre, na verdade, né? Beleza, então. Mais uma fotinha pro Cletus. Pega a foto, tira, envia para ele. Tá aqui. E vamos continuar nos movimentando, porque essa região aqui aparentemente tá boa. Uou, que barulho que foi esse, velho? Ah, não. É a minha medalha, que eu ganhei mais uma medalha de caça. E agora estamos a caminho da medalha de ouro. Vamos lá. Cadê? Pampam. Tem um bicho perto aqui, ó. Já vali. Me viu. Não, quando viu nem adianta atirar na pressa, porque a carne desvaloriza quando o bicho tá assustado. Ai, caraca, velho. Eu nem acredito que eu consegui. Nossa. Nossa. Nossa! Beleza. Vamos tirar a foto dele, porque dá ponto, né? Esse bichinho aqui, se não me engano, dá cinco pontos. E só pela honra de ter matado você, seu filho da mãe. Ó, daqui eu tô vendo lá do outro lado do rio mais um. Mais um javali. Vamos lá caçar um bichinho um pouquinho diferente, né? Apesar que o que mais dá ponto é cervo, mas tudo bem. Ó, cinco pontos pelo, pelo, pelo puma. Agora vamos lá, hein? Então, lembrando, pessoal, tiro na cabeça, você perde pontos. Matar fêmea praticamente não te dá pontos. Então você tem que matar machos de galhada, né? Com um tiro no coração. Vamos ter que atravessar o rio anado aqui. Ô, Trevor, cacete. Você caiu debaixo do rio, velho. Você é uma mula mesmo, viu? Meu Deus, a correnteza tá me levando. Vai, filho. Caraca, mano. O bagulho me levou bonito aqui. Tá, vamos tirar a foto do javali. Eu quero mostrar pra vocês a pontuação que o javali pode me dar. Camerita. Mais uma foto do javali com a sombrinha do Trevor ali no fundo, pra ficar bem baiana a foto. Vamos ver quantos pontos que ele vai me dar. Ah, esse pessoal da cidade adora uma carne agressa. Três pontos. Ele deve ter me dado um dinheirinho também, mas é de menos, né? Dinheiro a gente tem bilhões aí. Vamos ver se eu acho mais algum bicho por aqui. Usar o apitinho. Ah, vamos ver por aqui. Tem que ir explorando, né? A campainha tocou, eu vou simplesmente ignorar porque eu estou gravando o vídeo. Vai, Trevor! Eita, pomba! Garoto. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos subir. Caraca, velho. Estou preso. Peguei daqui, ó. Um javali. Haha, eu vejo você. Bom, galera. Pera aí, eu vou precisar pausar a gravação aqui e já volto, tá? Rapidão. Bom, galera. Voltamos aqui. Eu achei o javali ali, mas eu não quis pegar o javali, velho. Eu quero pegar algumas coisas mais legais. Galera, lembrando, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, favoritar e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria de verdade achar o urso. Eu estou ligado que tem urso nesse game aqui, mas eu não estou conseguindo achar. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o Trevor ficou numa situação meio complicada, que eu estou preso e não tem caminho legal, não tem bicho por perto. Então, é o momento pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim, eu mostrei como funciona a caça de verdade, né? Vocês conseguiram ver alguns bichos aí. Eu não consegui cumprir o desafio do Kletos ali. Ele vira e mexe, ele vai passar outros desafios, tipo, ah, atropela um bicho com quadriciclo e não sei o quê, pra te dar mais pontuação. Beleza, galera? Lembrando que também tem um ranking, tanto mundial quanto da patifaria, quando você terminar a missão, envia o seu placar, que você consegue aí pontuar e tudo mais. E é uma parte também legal dessa etapa aqui de caça, né? Então, galera, é isso. Um abraço do Patife. Que foto terrível, né? A foto foi tão ruim que não contou. Deixa eu pegar aqui. Oh, Trevor, cacete. Para, vai. Ah! Não, meu Deus! Não! Eu nunca termino um vídeo sem me fuder, né? Bom, galera, essa é uma deixa ótima pra gente terminar. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra do joinha, lembra do favoritar, se inscrever. Até a próxima. Um abraço do Patife e valeu!